Aê! Máximo respeito Máximo respeito DJ patati Porra, solta o bandelão Patati no beat Único Único original Tem mulher do patarrada, vem de quarto que eu te estouro Eu bato, eu bato, eu boto Eu bato, eu boto, eu boto Aproveita vai Pusar Patati no beat No patati Pusar 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 Patati no beat Pusar 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 Vai ser fora, vai ser fora Eu tipo agora vai ficar focando Prime de patati Solta meu click Passa em mais boi com o canto Gente é patatinho, porra, solta o batelão A parada no peito é rúo, 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 rúo de mal Devo lado, tá carrada, vem de pato que eu te estouro Eu bato, eu bato, eu boto, eu bato, eu boto Aproveita, vai pro saco, 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 saco Aproveita, vai pro saco, 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 sac Eita Vemfruno Nossa caralho Tu tá rabo Suickee Pais Celis Quai Sen� Quai Sen� Quai Sen� Quai Sen� D.: Sat solta a putaria a porra passei com respeito jj patatinha a porra, solta a galã patatina bia huli 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 original Obrigado.